Eu vou me superar, destemido o combate só me faz crescer Sempre vou levantar, mesmo quando a fraqueza me fazer tremer Eu não posso aceitar, o silêncio da morte chegar até mim Por isso vou gritar, com a vontade de sempre lutar até o fim Pois eu vivo sem temer a dor Eu só penso como o vencedor Lutando conquisto a posse da vitória, nessa trajetória que a vida ensinou A ideia vai ser no grito, aí eu pensei comigo, eu lutei tanto, tantos anos para chegar a isso E hoje lutei tanto, vai ter que dar, vai ter que dar e vai ter que chegar em primeiro Porque ele é maior do que todos e ele vai me dar essa corrida depois de tudo E foi isso mesmo, Deus me deu essa corrida e valeu Eu estou feliz demais, a emoção foi muito grande E hoje lutei tanto, vai ter que dar e vai ter que dar e vai ter que chegar em primeiro E hoje lutei tanto, vai ter que dar e vai ter que chegar em primeiro